Agora esse Daniel que foi preso aqui, meu amigo, ele estava em uma atitude suspeita, em uma moto, com a placa oculta, ó, com a placa escondida. Rapaz, segundo informações dos policiais, ele ia pegar o seu amigo para fazer assalto aqui na nossa capital, Terezinha. Francisco Filho tem detalhes, quem se fala pra geral é o meu amigo Fabrício, Fabrício, filho da dona Maria das Graças. Vai lá, Fafá. Aí é a viatura do primeiro batalhão da polícia militar. É o seguinte, quando nós estávamos vindo pra cá, pra central de flagrantes, nós até avistamos essa viatura com um homem sendo revistado, a motocicleta averiguada. A motocicleta estava com a placa de forma irregular, estava virada até mesmo para dificultar o trabalho da polícia. Ao chegar aqui na central de flagrante, os homens aqui da lei souberam que quando menor o Daniel havia sido apreendido por um crime, no caso, um ato infracional, quando maior de idade, mais um crime. A polícia acredita que ele estava ali naquela região da Avenida Freixeira Fim, próximo ao viaduto do Barrilhotas, para encontrar um parceiro para praticar de crimes. Ele foi autuado em flagrante por conta dessa motocicleta com a placa irregular e a motocicleta, claro, também ficou apreendida. Esse rapaz se chama Daniel. Ele via ali na Avenida Freixeira Fim, sentido ponte. Aí a atitude suspeita, ele olhou assim rapidamente pra viatura. Eu fiz uma rápida perseguição, próximo dele, aí abordei, o mesmo estava com a placa violada, com a metade escondida. Aí eu dei voz de prisão, trouxe aqui pra central de flagrante, que na central de flagrante foi descoberto que ele tem duas entradas, uma por tráfico e outra por roubo. Chegando aqui, foi descoberto que ele tinha sido preso, de menor, por tráfico e já de maior por assalto de uma pessoa aí, com bastante crueldade, né? Ele usou da violência pra fazer esse assalto e ficou agora... Cumpriu a pena? Cumpriu a pena. Agora ficou por falsificação de placa de veículo. Agora, ele é daqui de Terezinha? Qual região ali é, o senhor sabe? Não, a região não foi informada não, mas ele é de Terezinha. O que é que ele estava fazendo com essa motocicleta? Trabalhando, alguma coisa assim? Segundo informações dele, trabalhando, mas a característica dele é que ele ia pegar o parceiro dele pra fazer assalto. Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, viu? Se o indivíduo está transitando em uma motocicleta e essa motocicleta está com a placa parcialmente adulterada, obviamente ele não está aí com boas intenções. É ou não é, Ed?